Olha ele a bota, querido! Olá pequenino! Olha, olha ele a ver! Espera aí, queres mais... Olha, por isso que ele gosta de tomate? Não deve custar para não. Gostas de tomate? Queres franguinho? Toma! Toma! Olha, espera aí! Estão querida! Espera aí, espera aí! Agora olha, olha, olha que eu não estou conseguindo apanhar tudo! Apanhar tudo da polícia! Avisa! Não sei! Está cheio de fome! Não tenho comida! Tipo, eu peguei de uma multa, não estou a buscar! Não está cheio de fome! Não tem medo, não é? 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 Não tem medo! Não tem medo, não é? Não tem medo.